Por que os dias estão passando mais rápido? Você também tem essa pergunta? Tem essa percepção? Por mais que a gente olhe no relógio, a gente olha assim e fala, poxa, né? O dia normal, as horas normais, nada mudou. E por que eu tenho essa sensação, essa percepção de que está tudo passando bem mais rápido? Hoje, a gente, por exemplo, algumas coisas que marcam bastante, né? A gente recebe a notícia, olha, um casal feliz, né? A fulana está grávida. De repente, quando você vê, a criança já está aí andando, né? É muito rápido, né? Então hoje, por exemplo, a gente fala, chegou o domingão, vou descansar. Daqui a pouco já é o próximo domingo. Os dias estão passando muito rápido. Isso é fato. Isso, para mim, não tem discussão se isso é real ou não. O que tem discussão, para mim, é o que provoca isso. O que está provocando. Aí sim, porque para mim isso é fato. Eu quero saber para você. Então eu vejo algumas notícias, como essa agora, de que o núcleo da Terra está desacelerando. Para mim, eu acredito que tem algo a ver com isso. Mas quem está fazendo isso? Ó, eu acho que é Deus. Sabe por quê? Porque até mesmo, por misericórdia, Deus, né? É tão misericordioso, é tão bom conosco, que Ele fala o quê? Que no fim dos dias Ele abreviaria os tempos. Por quê? Porque senão ninguém ia aguentar, gente. Essa é a verdade. Então é por isso que Ele está abreviando os dias. Por mais que isso seja duro, né? Porque a gente vai envelhecendo, vê os nossos entes queridos envelhecendo, muitos partindo, né? A vida passando bem rápido. Eu me lembro quando eu era criança. Eu quero que você deixe nos comentários também alguns relatos de vocês aqui. Mas eu lembro quando eu era criança, algum marco que a gente fazia, por exemplo, o Natal. Gente, mas demorava tanto. Mas tanto para chegar o Natal. Olha onde nós estamos de novo. Praticamente já no meio de setembro, gente. Já vai chegar outubro, novembro, dezembro. Já estamos no meio de setembro. Então, meus amigos, está passando mais rápido. A pergunta é, o que está provocando isso? Vamos lá? Dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações, porque aqui é o questione-se. Vamos nos questionar sobre tudo. Por mais que os assuntos, muitas vezes, parecem ser doidos. Renato, você está ficando doido, né? O assunto trouxe aqui e tal. Vamos questionar, gente. Que mal tem se perguntar, não é mesmo? Eu acho que o mundo é feito muito mais por perguntas. Então, a gente tem que perguntar sim. Bem, se você escanear esse QR Code ou clicar no primeiro link na descrição, você vai até o meu WhatsApp. No meu WhatsApp, eu vou começar a te ensinar o que eu apliquei na minha vida, o meu método, para que eu possa ter a liberdade hoje financeira. Sem CLT, né? Larguei, por exemplo, a polícia e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet. Isso me deu liberdade, gente. Trabalhando duas horinhas por dia, você vai colocar dinheiro no seu bolso. Quer aprender? Primeiro link na descrição ou escaneia esse QR Code aqui. No final do vídeo eu falo mais, tá? Núcleo da Terra está desacelerando. E agora? Quando eu vi essa matéria no olhar digital, eu falei, opa, esse tema. Vamos lá de novo, então. Vamos embora. Porque isso daqui, os cientistas estão estudando. O que isso pode causar? O núcleo interno da Terra gira de forma separada do planeta. Preste atenção nisso. Isso é um ponto crucial. Diversos estudos já analisaram este assunto. E um dos mais recentes confirmou que ele está desacelerando. Então, ele gira separado. Vamos pensar assim. O planeta, a bola principal e uma bola menor. E a bola menor gira separado. Então, a Terra tem uma velocidade e a bola menor tem outra, tá? Bem, no entanto, segundo especialistas, os efeitos dessas variações na rotação para a vida são mínimas. Mas especialista, como? Alguém já chegou no núcleo da Terra? Não é como que... Nem sabe direito o que exatamente tem no núcleo, tudo o que tem. Então, é tudo muito... É uma incógnita. Então, são baseados também em achismo, né? Então, não tem uma resposta ainda concreta. Variações na rotação do núcleo terrestre. A estrutura da Terra é composta de três camadas principais. Crosta, manto e núcleo. O núcleo terrestre é a mais interna e se divide entre núcleo externo, o que é uma mistura líquida de ferro e níquel. E o núcleo interno, o qual é sólido e também composto predominantemente de ferro e níquel, mas com a presença de possíveis elementos mais leves como enxofre, oxigênio e silício. Estudos mostram que o núcleo interno poderia estar desacoplado mecanicamente do manto terrestre, como se fosse uma pequena esfera girando dentro de outra esfera maior. Também foi identificado que o núcleo interno não apenas gira, mas pode apresentar variações na sua rotação. Isso significa que ele pode girar ligeiramente mais rápido, mais devagar, ou até mesmo na mesma velocidade que o manto terrestre. Informações do jornal da USP. Bom, quais os impactos dessa mudança? Vamos para essa primeira parte. Os estudos das camadas internas da Terra revelou que nenhuma delas é homogênea, de modo que o manto e o núcleo apresentam heterogeneidades térmicas e composicionais que podem influenciar em variações na rotação do núcleo. Algumas hipóteses sugerem que o núcleo externo e o núcleo interno podem estar acoplados gravitocionalmente. Outras defendem que a rotação diferencial é causada por interações eletromagnéticas, uma vez que o núcleo externo gera o campo magnético da Terra, fundamental para proteger a vida e sobre os efeitos da radiação. Para finalizar essa matéria, no entanto, o professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP afirma que, embora os efeitos da rotação diferencial sejam relevantes para medições extremamente precisas, eles não afetam significativamente a vida na superfície da Terra. A variação que esse movimento causa no comprimento do dia é de microsegundos, uma alteração muito pequena sem impacto alarmante. Microsegundos. Opa, espera aí. Então, quer dizer que o núcleo pode influenciar o tempo? Milissegundos? É isso mesmo? Bom, gente, eu acho que é uma coisa muito mais profunda. Os cientistas, é lógico, e não os culpo, eles estão em busca de respostas e eles vão dando ali as que eles possuem hoje, não é a resposta final. Então, veja, eles estão falando, olha, isso aí tem implicações, milissegundos e tal. Mas, gente, eu acho que é algo muito mais profundo. Nós mesmos, seres humanos, estamos conectados à Terra. Eu já falei isso pra vocês também sobre a frequência Schumann, né? Nós estamos conectados à Terra. E eu acredito numa coisa, vamos dizer assim, mais profunda e chegando até as partes, assim, como que eu posso te falar, gente? Até chegar às partes espirituais, né? Vamos dizer assim. E isso sim, eu acredito, que influencia nesta passagem mais rápida, sabe? Dos dias. Os dias estão mais curtos, gente. A sensação hoje é de que o dia tem 16 horas. Você sabia isso? Não mais 24. Por isso que a gente acorda, vai trabalhar, de repente, quando vê, já está indo embora pra casa, tudo chegou, dorme, já está na hora de ir pro serviço de novo. Está tudo muito rápido, porque a percepção hoje é de 16 horas, meus amigos, tá? E a coisa está aumentando, tá bom? Bom, eu encontrei no ecycle.com essa matéria aqui. Eu falei, opa, não é só eu, então? Eu quero ver a quantidade de comentários aqui, de pessoas que acreditam que o tempo está passando mais rápido. Não é só impressão sua. O tempo está passando mais rápido. Olha essa matéria aqui. Vamos ler? Vamos entender, então? Pra complementar a outra. Cientistas dizem que a Terra está girando mais rápido agora do que em qualquer outro momento nos últimos 50 anos. Você já teve a sensação de que o tempo está passando voando nos últimos tempos? Segundo o periódico internacional The Telegraph, ele realmente está. De acordo com cientistas, a Terra está girando muito mais rápido do que o normal nos últimos 50 anos, completando sua rotação em 1,4602 milissegundos a menos do que os habituais 86.400 segundos. Opa! Então veja, algo mudou. Mas vamos lá. Eu vou antes aqui já até falar uma coisa. Então vamos supor que o núcleo que é separado, vamos dizer assim, é dentro da Terra e ele gira sozinho. Ele não precisa necessariamente acompanhar a Terra girando. O núcleo está desacelerando e por fora acelerando. Será que não é essa a receita que está fazendo com que o tempo passe mais rápido, gente? Dá para se perguntar, né? Vamos nos questionar, questiones. A velocidade de rotação da Terra varia constantemente por causa do movimento complexo de seu núcleo derretido, oceanos e atmosfera, bem como pelo efeito dos corpos celestes. A fricção das matérias e mudança da distância entre a Terra e a Lua causam variações diárias na velocidade de rotação do planeta em seu eixo, de acordo com o The Telegraph. O periódico acrescenta que mesmo a neve que se acumula nas montanhas e derrete no verão pode deslocar a rotação. Em 1960, o desenvolvimento de relógios atômicos permitiu aos cientistas registrar com exatidão a passagem do tempo. Isso levou à descoberta de que a rotação do planeta é, na verdade, muito mais variável do que se pensava. Desde o início das medições, descobriu-se também que a Terra estava desacelerando o seu giro muito gradualmente, o que é compensado pela inserção de um segundo bissexto de vez em quando, né? No ano passado, no entanto, a situação se inverteu. depois de um aumento significativo na velocidade que guia o movimento de rotação da Terra. 19 de julho de 2020 foi registrado como o dia mais curto desde que os registros começaram a serem feitos. Olha só. Segundo o The Telegraph, o dia mais curto registrado anteriormente era em 2005. Foi superado 28 vezes em 2020. A previsão é de que o ano, né? Também 2021, foi o mais rápido de todos os tempos. Olha só. Na prática, o que isso quer dizer? A aceleração do planeta sugere a possível necessidade de um ajuste no futuro próximo dos anos bissextos e até dos medidores de tempo atômico. Seria a primeira vez na história que um segundo seria removido dos relógios globais. Peter, pesquisador do National Physical Laboratory, declarou ao periódico, o jornal, que atualmente a Terra está girando mais rápido do que qualquer em outro momento nos últimos 50 anos. está vendo? Então, gente, isso daqui, para mim, eu acredito que vai literalmente afetando a passagem do tempo. E não é o acaso, não é que a Terra descompensou sozinha, o que está acontecendo. Eu, como acredito na palavra de Deus, acredito que Ele deixou a sua Escritura para nós, acredito que na promessa dEle, nas promessas, Ele disse, vou encurtar os dias. E esses dias para mim chegaram. Está aí. Está certo? Então, os dias estão sendo encurtados. É o que eu acredito porque está passando realmente muito rápido. Eu vou ficar repetindo isso aqui. Está passando muito rápido, gente. Muito, muito, muito. Algumas coisas marcam, né, as nossas vidas, alguns eventos, e a partir daí a gente pode ter uma marcação de tempo mais precisa e falar assim, nossa, como passou? Eu tenho a memória aqui tão fresquinha, por exemplo, do meu pai, e ele se foi em 2022, fevereiro de 2022. Nós já estamos indo para três anos, já, já. Olha como passou rápido, né? Parece que foi ontem. Bom, estranhas bolhas de plasma são detectadas sobre as pirâmides do Egito. Então tem coisas acontecendo no planeta Terra e estejamos preparados porque essas coisas, além disso que eu estou dizendo para você, vão se superar cada dia mais. Coisas aí impressionantes. As pirâmides do Egito que já são, assim, uma coisa... Quem foi que fez? É a grande pergunta, né? Quem realmente fez as pirâmides? Agora tem esse negócio ali que está em cima delas. O que que é? As pirâmides do Egito despertam fascínio pela complexidade e também dimensão das estruturas, certo? Muitos mistérios sobre a construção desses monumentos antigos ainda precisam ser revelados e novas surpresas não estão descartadas, né? É o caso da mais nova descoberta feita por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências. Olha isso. Os cientistas chineses utilizaram um equipamento de ponta para identificar a 8 mil quilômetros de distância bolhas de plasma equatoriais sobre as pirâmides de Gizé. Estas são as bolsas quentes de gás superaquecido que se formam em baixas latitudes geralmente após o pôr do sol. O fenômeno ainda não é totalmente compreendido e os pesquisadores não sabem ao certo como isso pode afetar a Terra. No entanto, se sabe que eles podem impactar a comunicação no nosso planeta. Então veja só. Fenômenos que estão acontecendo e logo ali em cima, né? Dezenas de bolhas de plasma equatoriais se formam todos os anos nessa região específica mas é a primeira vez que ela foi localizada exatamente acima do monumento antigo. A descoberta foi descrita em um estudo publicado em uma revista de ciência sobre a ciência. Então isso aqui só uma curiosidade para complementar o vídeo para mostrar para vocês que tem coisas acontecendo no nosso planeta e que eles ficam sem muita explicação do que está acontecendo. Então é bolha de plasma essas coisas ocorrendo nos oceanos furacões aumentando terremotos aumentando aí você vê o tempo passando mais rápido o núcleo da Terra parando a Terra por fora girando mais rápido o que está acontecendo? o que está acontecendo? Mas a resposta a gente busque sempre primeiramente o que Deus deixou para nós tudo escrito conforme as coisas estão acontecendo. Então eu não consigo falar sobre esses temas e não lembrar de que existe um Criador dos céus e da Terra Criador de tudo e que tudo está sob controle dele e que ele está fazendo sua palavra se cumprir. Estejamos preparados e cientes de que isso está ocorrendo nos nossos dias. Está certo? Mas deixa sua opinião comenta se você também acredita que os dias estão passando mais rápido opine aí que eu quero saber também o que você acha disso tudo está certo? Se inscreve no canal ative as notificações não esquece do like e lembrando no primeiro link na descrição e no QR Code na tela anterior você vai até o meu WhatsApp e lá eu vou te ensinar como é que eu fiz como eu ganhei dinheiro como eu continuo ganhando dinheiro através da internet gente e viajando por exemplo o mundo 17 países em apenas um mês como que eu fiz isso? Eu quero te ensinar você adquirir a liberdade financeira e se quiser a liberdade geográfica Renato eu quero esse mês trabalhar de tal lugar você vai lá leva seu notebook seu celularzinho vai trabalhar vai estar viajando conhecendo e trabalhando também duas horinhas por dia gente você já vai colocar dinheiro no seu bolso então deixa eu te ensinar se dê essa oportunidade primeiro link na descrição tá bom? Grande abraço que Deus abençoe e até o próximo vídeo